Me se larga de besteira Não demora bem pra mim Quando você chegar Vou se perder no meu olhar Sei de tudo que se passa nessa sua vida Sei que assim como eu Você não está neles As vezes percebe quando está E isso provoca essa volta Criando raiz Nas pés do medo e curte essa paixão Que entra pela porta da frente Do meu coração Carlinha E aí Aleluia Bracinho Leandro Barureia Me se larga de besteira Tô aqui dando bobeira Querendo te amar E já mais tempo que eu te quero Tanto tempo que eu espero E vem se parar pra pensar Saudade do teu cheiro Desce o seu cabelo preto Se espalhando sobre Com a boca pedindo Beijo, aumentando o meu desenho E não demora bem pra mim Quando você chegar Vai se perder no meu olhar Quem sabe que até é Eu sei de tudo que se passa Nessa sua vida Sei que assim como eu Você não está na vez Pensa em mim quando está E isso provoca essa volta Criando raiz Nas pés do medo e curte essa paixão Eu não tinha visto lá No meu coração Amigo bravo R.C.B.S Esse garoto está salvado Eu vivo aqui É bem doce, mamã Fecha o bebê Tudo com Pra dar mais um Amel Maté